No capítulo de quinta-feira, dia 28 de dezembro, na novela Terra e Paixão, Antônio aconselha Ramiro a realizar o sequestro de Aline de maneira discreta, sem chamar a atenção. Caio propõe a Lucinda que a cooperativa invista em inovações tecnológicas. Jussara oferece seu apoio a Gentil. Ramiro consegue as chaves do jardineiro depois de deixá-lo amarrado. Jurecê tem uma visão premonitória em que Aline é capturada. E Andara recusa a ideia de retomar o relacionamento com Franco. Ramiro leva Aline e Teresinha como reféns. Caio fica angustiado ao descobrir o desaparecimento de Aline. Aline, ao ser sequestrada, pergunta a Antônio sobre suas intenções em relação a ela e seus bebês. O resumo da novela Terra e Paixão é disponibilizado pela TV Globo e pode sofrer alterações de acordo com a edição realizada pela emissora. Inscreva-se agora aqui no canal Resumo Online da TV e aproveite e clique no gostei, compartilhe o vídeo e ative o sininho das notificações.